Eu te perdoe... Pode pedir, eu faço qualquer coisa pra você, desculpa. Eu quero que você... Você tem que voltar, tem que voltar que não vai dar liga. Para, porra! Porra, tem que voltar. Tem uma coisa que você pode fazer, para aí. Não falei nada, né? Tem uma coisa que você pode fazer e que eu... Fica de lá, pode ir lá. Pode ir lá, tem que ir lá, escura. Vai, desce. Não, tem uma coisa que se você... Para, porra! Está amamentando um menino de quatro! Ele adora! Vou fazer uma... Puta que pariu! Obrigada! Fiz aniversário... Só Aracíbal Abaniã... E Tom Cavalcante me deram o presente. O resto, nada! Mentira! Mentira! Mentira o quê? Eu também dei! Deu! Mandou uma piranha pra tirar roupa na minha casa. Fiquei até com medo da piranha me roubar. Eu também, hein? Ah, é, Denis Carvalho deu. É verdade. Estou falando do errinho. A festa que sou caríssima. A minha festa? Caríssima, eu estou pagando em cinco vezes. Até abrir um cri diário para poder dar a festa. Vai se fuder. Vamos lá! Espetáculo! Estava improvisando para o texto chegar. Uma técnica usada desde o teatro grego. Eurípides lançou essa técnica. A técnica do bom. Em grego, bonios. Agora falei nada e esqueci o tempo. Pobre é útil para carregar um brulho. Puta que pariu. Desde quando pobre é útil? Pobre é útil para carregar um brulho. Gata segura. Vamos lá. Desde quando pobre é útil? Pobre é útil para ir... Porra, caralho! Aí, rubia! Virante! Vira o macho do naroche! Aqui, gostosa! Babá! É você, babá! É você ou é o cover do avô do Rick Bacca? Para que eu botei um troço! Eu não posso ver uma viúva! Eu não posso, já que esqueci o texto logo no início! Ah, é verdade! É um troço! Imagine você, padre! Sabe o que vai acontecer? A mulher dessa... Caco, seu safado, sabe o que vai acontecer? Que cara é essa? A cara não é nada, pior é o resto! Mas eu tomei um remédio poçante! Tomei e cagou! Que coisa horrorosa! O que que eu faço agora, querido? Você tem que me oferecer! Eu tenho que me sentir a vontade aqui na tua casa! Posso te chamar de tio, babá? Tu não é sobrinha, babá? Se é prima de Magda, é sobrinha dele! Não, ele não me deu a deixa, ele tem que falar! Ah, é, 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 exato! É isso aí que eu esqueci! Eu esqueci! Eu decorei tudo! Tô, uma pausa! Perfeito! Olha, Bárbara! Tu pode contar comigo! Tava assim! Decorei a fala dele! Tava assim! Tava assim! Tava assim! Obrigado.